A Tati Zaki Eita, agora vai me desvendar, hein? Tati Você quando tava vindo pra cá me contou o seu segredo, certo? Foi Bom, o segredo da Tati é o seguinte Pouca gente sabe disso, né? Sim Bom, o segredo da Tati é o seguinte Presta bem atenção A Tati Zaki Robson Ela tem mania, Cristiano? D. Ellen Tananã, tananã, tananã No quarto É isso mesmo? É isso mesmo Você tem mania de tananã, tananã, tananã No quarto Quatro, cinco vezes Não é na sala? Às vezes também Tá bom, mas é no quarto É, é, focado no quarto Tá bom, ok Robson Tem mania de quê? Robson Quatro, cinco vezes É Às vezes Às vezes não Robson, Robson Às vezes é uma Às vezes é quatro, cinco Mas ela tem mania no quarto Pode falar, Robson Vou falar Não tô com vergonha, não Se masturba Ô, louco Ô, louco Ô, louco Isso não é segredo Isso não é segredo É isso, né, Marcelo? É isso, a gente tem que vender o peixe Não é Ó, isso aí eu não sei, ela tá dizendo que é Mas não é esse o segredo não Não é esse não Ela falou que isso não é segredo e eu errou Imagina as outras coisas que não são segredo Cristiano, qual é o segredo? Dormir O que é o segredo dormir, mano? É o que? É sonâmbula Resposta errada Não é dormir Ellen, qual é o segredo? Comer Barbaridade do céu Barbaridade Não é Não é Ok Vou dar uma dica agora, tá bom? Primeira dica Vamos lá Essa dica vai pra você, Cristiano A Tati Zaki tem mania de nanananananana No quarto Está relacionado com movimentos Movimentos Movimentos? Sim Faz movimentos? Sim É Exercício físico Não Errou No quarto Movimentos Pensar? Não Errou Robson O Robson vai falar alguma barbaridade Ele tem a saca de santa É, o Robson A saca de santa é o maior depravado A mente dele está trabalhando lá A mente dele está lá Ele está até embaçando óculos, olha Parece eu quando tomo pimenta Está ficando embaçando óculos dele Ó Vai falar uma boa daquela Vai soltando Das boas, vai Robson No quarto Movimentos Se acertar, ganha Grava vídeos Grava vídeos Não Ela falou que também não é segredo Dica número dois Vai pra Ellen Ellen É no quarto Faz movimentos E é todo dia Todo dia Todo santo dia Todo santo dia Meditar? O quê? Meditar 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 Não é Não consigo meditar, menina Não Ela é muito agitada Na cabeça Tá papapá Robson Movimentos E todo dia Ó o Robson Se acertar, ganha Ela transa? O quê? Todo dia no quarto Se eu transasse Todo dia Cinco vezes Eu tava feliz Tava feliz? Eu tava feliz Todo dia Cinco vezes E o cidadão, hein? Ele que lute Cidadão bravo, hein? Ele que lute Não é Cristiano Cristiano vai matar Mais uma dica Cristiano vai matar Ainda não é a dica Não Vai ter que se virar Nos 30 agora E se não falar rápido Perde o reloginho Aí, ó Olha aí Raciocínio Ó o raciocínio Ó o reloginho Pinta o cabelo Pinta o cabelo Mas pinta o cabelo Não é Mais uma dica E eu vou dar a dica Pro Robson Pro Robson Ih, agora ele vai falar Agora o Robson Movimento todo dia E faz barulho Faz barulho Faz barulho Não faz barulho Faz Ah, faz barulho Faz barulho É alto, né? É É alto Dança Dança Mas ela é marinha Eu se... Quando danço Eu faço barulho Ela não é marinha Pessa uma peninha Gente, não faz barulho Quando dança Não, errou Vamos lá, Cristiano Canta Canta Aí não seria É segredo, né? É, não é segredo É segredo É bem exótico mesmo Tá difícil Vai cantar pra gente o que hoje? Surtada Mas não é no quarto Não, hoje é aqui Tá bom Ó, vive a cores É, nem aí Ela aspira o cabelo Pelo quê? Ela aspira o cabelo Do chão Ah, ela pega Faz assim Não, aspira com aspirador Quê? Aspirador de pó Você acha que eu fico Cinco vezes aspirando O meu quarto? Ah, vai que cai muito Você acha, Marcelo Que tem um cara disso? Eu acho que... Com tanta coisa pra fazer Fica cinco vezes aspirando Eu acho que por trás Essa cara safadinha Que você tem Tu gosta mesmo É de um tanque Do aspirador de pó Vem, amor, viu? É sobre isso, né? É isso, né? É aspirador Ela aspira Olha, não, sério Eu viajo bastante a show, né? Mas quando eu tô em casa Quando eu tô no meu quarto Se eu não aspira ele Pelo menos umas cinco vezes no dia Eu não me sinto bem Você fica aspirando o chão do quarto? Sim, aspira o tempo todo É que vai arara Vai cabelo Tem que aspirar o tempo todo E minha mãe fica louca Porque às vezes é de madrugada Eu chego de madrugada Quero aspirar o quarto Você vê um cabelo lá caindo Você... O aspirador já fica em frente De minha porta A Ellen acertou Está classificada Pra próxima prova